Imaginem que eu estou aqui Aqui no meu computador No caso eu estava aqui Tava digitando A tentativa dela foi essa Atenção, atenção Essa foi a sua tentativa de me assustar com uma cobra falsa Ela não é Conhecida como a rainha dos sustos Falando nisso Chegou coisa nova pro cenário Chegaram Coisas novas do cenário de 2024 Alguns dias atrás Eu dei 5 mil reais pro chat Comprar Coisas pro meu cenário E chegou As tão aguardadas Aguardadas e incríveis Máscaras de cavaleiro Incrível Como você pode ver Elas tem uma qualidade muito alta Elas são muito bem feitas São... Olha isso Olha isso Foda Foda, gente Uma compra que realmente valeu a pena Vamos lá colocar Inclusive o realismo é insano Vamos escolher Vamos escolher O meu capacete Qual que é Aqui Acho que esse aqui está ganhando até agora Passa uma vibe meio Dark Souls Vamos ver Vamos ver Esse é bonito Ele é decorado em cima Mas essa decoração Achei mais legal Isso aqui é tipo Você é um cavaleiro Mas você também é inteligente O seu cérebro é decorado E aí fica entre esses dois aqui Vamos ver O que vocês acham? Qual eu devia vestir? Esse Ok Vamos lá Vamos lá Atenção Não mexe comigo Não mexe comigo, caralho Não mexe comigo, caralho Você não sabe o que eu sou capaz? Eu sou maluco Tá igual o Shrek de capacete Seguindo Seguindo a live Corre seu beat verdadeiro Um cavaleiro Ok Onde eu deixo isso? Como é que Onde eu vou deixar Dark Souls de Paraguai Será que eu tento deixar isso na planta? Bota no lixo Na parede Eu tenho que colar na parede Mas eu não tenho nada Pra colar na parede ainda Vocês não compraram fita Vocês compraram só o capacete Eu vou botar na planta Pera aí Pera pro contrário Não É assim É assim Beleza Olha só Olha que legal 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 Quando as coisas forem chegando Tipo o esqueleto Essas coisas A gente pode ir colocando Vamos ver Vamos ver Faltou ligar o modo de esconder a armadura Caralho Brinca 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 Olha esse Olha esse Estande Olha esse Estande de armadura Essa aqui é a mais 5 De defesa Essa aqui É de destreza Você vê que ela é mais pontudinha Ela dá dano Essa aqui Claramente é uma armadura Que aumenta um pouco Sua sabedoria E essa aqui Ela é a mais neutra Ela faz todos eles Que linda árvore de cavaleiros Cresceu 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 os frutos Então é isso que eles falam de skill tree Quando eles estão falando de RPGs Acende a lua Acende a lua A lua tá acesa Parece mais o sol daqui Vai acabar essa bateria aí Vai acabar essa bateria Vocês vão ficar triste Manda para Nintendo Para fazer um Pokémon Com essa planta de cavaleiros Esse é literalmente você? Maldesban Achem quem mandou essa mensagem Ok, vamos para a próxima Tchau